É pecado visitar os parentes no dia dos mortos? Não. É dia de todos os santos, é dia primeiro, né? Que é hoje, e amanhã é dia de finados. Esse dia de finados, né, ele tem um significado muito grande. Na verdade, não é proibido e até aconselhável que você visite seus parentes que já morreram, né? Os parentes que já morreram tem alguma importância? Claro que tem, claro que tem. A cova tem alguma importância? Tem. Tá na brima? Na brima. Aonde é que tá na brima? Porque a pessoa de não morreu, acabou, vira uma lama e tal, tudo bem, vira mesmo. Mas não tem mais importância pra nada, não tem mais pra nada. Bem, aquela matéria ali, ela já desmanchou, né? É uma dor muito grande perder alguém que amamos, tá? É uma dor muito grande. Mas, principalmente, honrar as pessoas que já passaram em nossa vida, né? É muito importante. Honrar pai e mãe. Então, visitar no dia do esfinado os seus parentes, não é errado, não. Pra mim, é até... É até, né, aconselhável, né? É até aconselhável. Eu faço a programação, mas eu tenho a identidade da minha mãe aqui comigo, né? É, que pena, né? A morte é uma pena, né? Mas aí, o que fazer, né? O que que fazer? Mas aí, quando você honra os seus parentes, que já morreram, Então, você honra a você mesmo. Pastor, mas morreu, acabou, não tem mais nada ali, né? É, assim... É uma tradição católica pra segurar o dia que é muito forte, né? Que vai até o dia 5. Veja aí no nosso canal, o dia das bruxas, o dia do Halloween. Mas é também uma coisa muito significativa você honrar a sua família que já passou. É, como assim? É, porque aquela matéria que tá ali morta, ela ainda tem uma energia. É, pastor, tá na briba? Tá na briba, tá na briba. Cadê? Pastor, 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 pastor. Onde é que tá na Bíblia que os restos mortais têm algum tipo de poder? Eita! Nunca ouvi isso, pastor, nunca fala isso. Não fala porque não quer falar, mas eu falo. Tá? E eu digo na briba. Tá? Oxi, cadê Carlinha? Carlinha que fica aqui. Tá? Tá? Olha que lá isso aí. Primeiro, José mandou levar os ossos dele do Egito. Gostei. Quem foi que falou? Talita. Talita Peçanha. Mas tem uma outra parte mais forte. Onde é que na briba mostra que restos mortais têm poder? Os ossos de Eliseu, Lígia Viana, a doutora advogada, médica, médica não, ela é advogada. Ah, é, doutora Lígia Viana, Cristã Cristina, né? É, então assim, nós encontramos ossos, os ossos de Eliseu ressuscitando uma pessoa. A igreja não fala nisso. A igreja diz assim, Eliseu era tão santo, 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 que ressuscitou um homem. Nós prendemos nessa área aí, né? Ei, mas o osso ressuscitou o cara, velho. Não, morreu, acabou, aquilo não vale de nada. Aonde você se engana? Abraão enterrou Sara e tem um túmulo de Sara. Não é assim, morreu, acabou, tudo bem, não tem mais nada nessa matéria, mas tem uma energia ali. Tem uma energia, principalmente o do sangue derrama. É, então, os caras vinham enterrar o defunto, o defunto estava morto da silva, estava mortinho da silva, o defunto mortinho, mortinho, mortinho mesmo, tinha entrado até no paraíso já. E era? Era. Aí, lá vinha os amalequitos. Eita, danado! É. Aí os caras, aí tinha um velho com um palito na boca e todo mundo, Ave Maria. Oxe, eles cantavam Maria naquela época já, cantavam. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Aí tinha um velho com um palito na boca e disse, Ei, os caras olharam, ele, então não me ei. Não, seu velho, o que é que tu quer? Os caras, os amalequitos estão descendo no monte, vai lascar nós. Os caras, Vem, Maria, queridos, pátria, se bem, meninos, se bem, meninos, se bem, meninos, se bem, meninos, se bem, nome do pai, nome do filho, nome do pai, nome do filho. Os amalequetas. Os amalequitas. Lascou, velho. Os amalequitas eram horríveis, meu irmão. Lá vêm os cabas descendo no monte. Aí os caras disseram, e agora? Joguem esse morto! Joguem ele! E vamos fugir daqui! Agora! Aí o cara disse, mas nós não podemos soltar um morto, assim, no meio da... Para os cachorros comer? Não! Vamos procurar uma cova! É procurar uma cova, procurar uma cova. Cova é um buraco, né? Uma cova. Aí encontraram a cova de Elias. Aqui, ó, aqui, ó! Aqui só tem ossos, bora! E os amalequitos... Corre, véi, corre! Corre, véi, corre! Então, jogaram o morto na cova de Eliseu. E quando o morto bateu nos ossos de Eliseu, o morto ressuscitou, véi! Vem, Maria! Aí os caras olharam para o... Se arrepiaram até o cabelo do sovaco, disse, ah, Maria, o defunto... Aí o defunto bateu em cima dos ossos de Eliseu, e eu falei... Oxe! O que eu estou fazendo aqui? E vocês estão olhando com essa cara amarela para mim? Aí os caras olharem para ele, e eu falei... Corre! O defunto viveu! Todo mundo, pé na bunda, teve gente cagada, o médico estava descendo nas calças, e eu... Não era nem tanto medo agora de amalequita, era medo do defunto, né? Aí o defunto se levantou do túmulo, aí olhou para um lado, disse, oxe! Parece que estão vendo um defunto. Aí o defunto olhou para um lado, olhou para o outro, aí viu os amalequitas também, e disse, ah, Maria, os amalequitas vão querer me matar. Aí o defunto saiu correndo atrás dos caras. Aí o defunto saiu correndo atrás dos caras, e os caras... Ah! E o defunto, peraí, rapaz, não deixou aqui, não! Ah, peraí! Peraí! Ah, Maria, que Deus pode me apenar! Aí saiu correndo. Isso está na briba. Briba, bribada, bem escrita, escriturada. Imagina o susto, não é, Thaís? Imagina o susto, velho! O defunto ainda saiu correndo atrás dos caras. Eita, fila! É! Então, os ossos de Eliseu fez milagre, tá? Então, onde a pessoa morre e fica lá, o resto mortal, tem algum tipo de energia. Se a pessoa for boa, glória a Deus. Se a pessoa for ruim, glória a Deus. Então, pastor, ensina aí como é que a gente vai ao cemitério. Veja aí, ó, espírito do cemitério. Não vou falar mais essa hora, não, tá? Espírito do cemitério, já estudiou assim, ou como entrar e sair do cemitério. Cuidado, viu? Cuidado. Eu não estou te assustando, não, tá? Tem um ritual que você faz ao entrar e tem um ritual que você faz ao sair. Tá, menino? Veja aí no nosso canal como entrar, como ir ao cemitério e voltar. Cuidado não voltar acompanhado, tá? Eu estou lhe dando um mistério. Dia 2 é um dia muito forte. Cuidado não voltar acompanhado. Tá? É. Foi o 14º milagre de Eliseu. Eu não sei o número de milagre, não. Mas que foi um milagre, foi. Mesmo depois de morto. E morto faz milagre? Faz. E osso faz milagre? Faz. E osso tem poder? Tem. Tá na briba. Rasga, briba, rasga, rasga. Rasga. Então, aqueles ossos ali, tem uma energia. Você tá entendendo? É. Interessante, ó. Agora me diga aí, onde é que você já ouviu isso? Hã? Eu digo e provo na briba, porque a briba é a bribada. É. A energia dos ossos. É verdade. Senhor, senhor, É. Tem um ritual que eu ensino. Eu não vou ensinar de novo, aí você vai olhar. Deixa eu entrar aqui, tá? É, cadê eu? Eu tô aqui? Eu tô ao vivo, tá, gente? Ó. Tô lhe dando um mistério. Dia 2 é um dia muito forte. Cuidado, não. O som tá bom. Agora vamos botar aqui. Como, como entrar no CC, Mimi, Teté, Riri, Oh, Oh. Joílson de Assis. Joílson de Assis. Joílson de Assis. Ó. Sonhar com cemitério é macumba. Sonhar caminhando no cemitério também. Quem trabalha no cemitério, o espírito não ataca. Não ataca. O espírito do cemitério não ataca o coveiro. Incrível, né? Ele assombra todo mundo, só não assombra o coveiro. Por quê? Sonhar com cemitério, não. Perigo dos velórios, cemitério, como se proteger. Pronto, ó. O título do vídeo é esse. Anota aí, por favor. Perigos, isso faz um ano. Perigos dos velórios e cemitério, como se proteger. Tá na brima? Tá tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. É porque a gente não vê e até os judeus era proibido pegar em defunto ou qualquer coisa de gente morta. Os sacerdotes não pegavam. Só Jesus pegou, mas Jesus é Jesus, né? Porque eles acreditavam que o morto chupava a alma do cara pra dentro ou pegava na pessoa. Aí tem outra aqui, rituais para se proteger no cemitério. Cuidado com o espírito do cemitério. Dois anos atrás. Meu Deus do céu, como o tempo passa, velho. Olha, anota aí o título, ó. Esse aqui, você que vai fazer visita de cova amanhã, tá? É. Você assiste esse vídeo. Rituais para se proteger no Cessé, Mimí, Teter e Ró. Os cuidados com o espírito do cemitério. Joilson de Assis. Gente, eu relato casos de pessoas que foram ao cemitério e voltaram doentes e morreram. Gente, que não tinha nada. É coisa muito séria. Né? Verdade, o filho da viúva, Jesus, pegou na borda do caixão. É. Os sacerdotes não podiam fazer isso. mas Cristo é Cristo, né? É. É. Deixa eu ver, tem alguma pergunta? É. Havia um intercâmbio, um intercâmbio com o morto, né? Quando a família pega no morto, não tem problema. O problema é alguém de fora. É. Ali está como se fosse uma lâmpada que apagou. Não fica quente? ali está aquela energia da temperatura. É. Eu posso ensinar sete rituais para você entrar no cemitério. É. Sete, tá? E está tudo nesse vídeo aqui, rirritutuais. Rituais para se proteger do cemitério. Rituais para se proteger no cemitério. Tem alguma pergunta? Pastor, nunca tive algum problema. graças a Deus. Não espere ter, não. Tá. Graças a Deus, né? É. Graças a Deus. Porque não ter rituais para se proteger no cemitério, os cuidados com o espírito do cemitério. O cemitério é perigoso. É. Opa. É. 2 de novembro. É. Agora, sim. Assim, você foi, né? Para o cemitério e nunca teve problema. Então, glória a Deus, né? É. Glória a Deus. Porque tem gente que tem problemas gravíssimos, tá? Eu conheço pessoas que pegaram a doença do defunto. É. Cuidado. Quais são os rituais, pastor? Veja o vídeo, né? dia 2 de novembro. 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 Em Brobro. Dia. Dia de finados. Finados. como se proteger, 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 na visita de cova. Principalmente amanhã, tá? A pessoa é bom visitar outros dias, tá? É. Quando o espírito é bom, sua mãe é boa, seu pai é bom, tudo bem. Mas não só tem ele lá, né? Entendeu? É. Vou assistir, pastor, o vídeo. É. É. Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver aqui. No dia de finado, proteja dos espíritos. Bem, quem acreditar, acreditou. O título é esse. Rituais para se proteger num cemitério, tá? É. Você pode usar em qualquer dia esses rituais. O espírito do cemitério é perigosíssimo. Não queira nem conversa com ele. Tá? É. Então, assim, existem esses rituais que os antigos judeus faziam. Não tocava em mulher menstruada, não tocava em difuntos. É. Deixa eu ver mais. Sabe como dizer se os espíritos territoriais, cristais, são... Aí é outro assunto. Mas eu posso conversar com você amanhã às três horas da tarde. É. Amanhã às três horas da tarde podemos conversar sobre esse assunto. Mas tem no nosso canal. Tá certo? deixa eu ver mais. Deixa eu ver mais. Tem vários, vários, né? Tem a questão do bater o pé. Mas bate o pé, bate o pé, bate o pé. Bate o pé, assim como eu. Mas bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim. Ao entrar, bate o pé três vezes. Três direitos, três esquerdo. Oxi. Né? É. Oxi. Então, é... Oxi. 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 Tem um alho no bolso, né? Tá entendendo? Uma pedra no bolso, depois essa pedra. Ela tem que ser tirada e jogada, né? É. É. Deixa eu ver mais. Verdade, pastor? Tem razão. A gente escuta ele pra não pegar a carga negativa. Sim. Então, você pode botar um dente de alho no bolso. Entendendo? Principalmente do lado esquerdo. Pode colocar uma pedra ou qualquer tipo de pedra. Então, se houver alguma energia, pega na pedra. A questão da roupa. Se eu for explicar de novo, vai demorar muito. Você gostou desse assunto? Então, você veja aí o título. Qual é o título? O título... Tito! Cadê o título? Tito! O título é aqui, ó. Rituais. Anote aí. Para se proteger no cemitério. Cuidado com respeito no cemitério. São 14 minutos de vídeo que falam sobre como se proteger. Tem outro de sete, que é os perigos do velório. Aí, é mais abrangente. Feitiço feito no cemitério. Sonhar com enterro. Sonhar com religiosos macabros. Mas, esses rituais para você ir no cemitério é muito bom. Tá? Se você acreditar. Mas, pastor, eu fui e nunca teve problema. Então, tu não tem problema. Vai, continue indo. E tomara que não tenha, né? É. para ver, a pessoa tem um corpo fechado, né? É, então, deixa eu ver mais. É. Esse bater o pé, os judeus usam para dizer, eu rejeito essa energia, não me acompanho. se você está com alguém e sai de perto desse alguém e bate o pé, mas bate o pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé, assim como eu. Aí, você está dizendo que você não quer que a energia dessa pessoa te acompanhe. Tá? É. É, gente, vocês não podem, o assunto, tal, é. Então, assim, deixa eu ver mais. É. Sim, orar, os judeus se benzem, né? Aliás, os católicos se benzem. Então, quando você for entrando no cemitério, se benze com a mão esquerda. E ao sair, se benze também. Tá? Tem a questão de não sair direto, tem a questão de você sair e bater o pé. Três, direito, três, esquerdo. E ao chegar em casa, aquela roupa toda vai para a lavagem. Para lavar, né? É. Seria os rituais mais comuns. Olhando o bolso. Para levar é três cabeças. É. Mas porque se sua alma tiver fefe, fechada, nada vai acontecer. Mas se sua alma estiver aberta, aí lascou. Lascou? Lascou. É. Então, tá aí as dicas. Veja o vídeo direitinho. Tá? É. Obrigado pelas dicas. Boa noite, irmão. Boa noite. Ó. É. Deixa eu ver mais. Anacatal. É. Não, o limão é para proteger das energias da inveja, né? É. Energia da inveja. Se você tá cheirando a alho, os demônios não gostam de cheiro de alho. É. E também tem aquelas germes, né? Tem os vermes que são carregados com as informações do defunto. Não sabia dessa, não? Pai, fica sabendo, menino. É os vermes que são carregados com a informação dos defuntos. Então, se esse verme entrar em você, então, pega a informação toda do defunto. Lembra aí, germes e espírito, tudo a ver, né? Como eu sei que minha alma tá aberta? Dia de aniversário, você não deve visitar o cemitério, né? Evitar ir a fazer amor antes de ir para o cemitério, que você fica com a alma aberta umas três horas depois que você faz amor. É. A pessoa... E aquela pessoa que faz amor dentro do cemitério? É. Tem mulher que tem tesão, né? Ali já é uma coisa espiritual muito, né? É. 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 Pois é. Deixa eu ver mais. Orar, ungir a coluna, sim. Nunca umbigo. Sim, fechar o umbigo. Olha, eu gosto de vocês porque vocês me lembram. Você pode fechar o umbigo com algodão e álcool, com algodão e... uma prata, você tem que pegar uma prata de bronze. O bronze te protege. Olha a pulseira de bronze, ó. Essa pulseira de bronze eu recebi dos Estados Unidos das Américas. Não, eu recebi da... É. De onde eu recebi, meu Deus? É. É. Deixa eu ver mais. Verdade. A avó da minha amiga dizia tudo isso, o cemitério é perigoso. Hein? O cemitério é perigoso... Aí a pessoa pergunta, como eu falei, por que o cemitério, o espírito do cemitério não faz mal ao defunto? Porque o defunto, ele tem uma vibração, eles respeitam o defunto. É. Eu nunca vi um couveiro assobrado até os dias de hoje. Mais de 35 anos de ministério com libertação, treco-trecado, entendeu? É. Nunca vi. Posso usar até que ver. Eu já vi, o cara vê, o cara era couveiro, nunca viu nada. Aí deixou de ser couveiro, aí ficou bebum, aí ia beber na porta da igreja. E era um barulho danado na igreja. Aí os espíritos da igreja perturbavam ele. Mas no cemitério ele não era perturbado, porque ele é como aquele bicho que dá choque, né? O peixe elétrico, ele mata. Mas principalmente quem é de fora, por causa do cheiro. Não tem a mesma vibração. É. Se bezer com a mão esquerda, é assim, em nome do pai, do filho, do Espírito Santo de Deus, amém. Antes de entrar. Depois que sair, sair um pouquinho de ré, bato o pé três vezes, né? Direito, três vezes o esquerdo, em nome do pai, do filho, do Espírito Santo de Deus, amém. Eu sou crente, eu não me benzo. Apoie, você bate o pé, né? Eu acho que se benzer é uma coisa muito boa. É. Ali, quais são os principais perigos que tem ali, pastor? Tem os germes dos defuntos, que os germes têm memória. E, às vezes, uma poeira pega na pessoa. Principalmente dos mais novos. Tem a energia dos ossos. Você está entendendo? Os ossos são incríveis. Meu pai morreu há 22 anos atrás. Quando eu fui enterrar minha mãe, ele estava do mesmo jeito. Só que sem carne. Só os ossos. Incrível, né? É. Incrível. 22 anos. É. Do mesmo jeito. Mas passa rápido o tempo. É. Os germes transferem informações de doenças dos mortos para as pessoas. assim. Olha, você está entendendo? Senhor não! Senhor não! Senhor não! Senhor não! É. É. Tem alguma pergunta? deixa eu ver mais aqui. É. Muita informação boa, pastor. Amém. bate o pé, bate o pé. Bater o pé está na Bíblia, tá? Sacudir o pé. E isso era um costume juju. Era um costume o quê, rapaz? Juju. É. Acho que ninguém gosta de ir ao cemitério, né? É. Existem alguns germes que são chamados germes comportamentais. Veja aí no nosso canal germes comportamentais. Entendeu? Esses livros atrás são pastor, parente que foram cremados, o seu salve água, sei. Mas eu não quero dizer agora não. Porque aí é uma discussão muito grande, né? Pastor não gosta de ir ao cemitério, sempre fico enjoado e com dor de cabeça. É um ambiente que tem muita energia. Energias boas e energias ruins. Esse tal, deixa eu ver mais, a mesma frequência dos mortos, né, pastor? Sim. Então, o couveiro, ele tem a mesma frequência dos mortos. Os mortos não assombram o couveiro. Eu tenho até irmãos da igreja que são couveiros. Nunca viu nada, nunca viu nada. É. Se entram na mesma frequência, eles não atacam. Tá entendendo? É. Qual o significado de acender velas? Aí é outro assunto. Acender velas, né, os judeus também acendem, tá? É. Acender velas está na questão de iluminação, né? É. Eu não sou a favor de acender velas, não. Mas, também não sou contra. Mas que os judeus acendem, inclusive o calendário, o calendário, o calendário de Israel são sete pontas, sete velas. É. A questão é, você vai com essa roupa e com essa roupa você tira ela, cueca tudo, toma um banho e deixa ela no molho com água e sal, né? Existe guardião de cemitério? Existe. É. Quando você olhar para um cemitério, você lembra de um portal, de uma porta. O cemitério é uma porta grande de bronze. Ela é uma porta parecida com uma porta de igreja grande, em torno de cinco metros. Em cima daquelas covas ali tem uma porta espiritual. É onde os nossos parentes entram quando morrem. Então, ali é um portal. Entendeu? Entre o dia 25 e dia 5 de novembro abre esse portal. Em agosto também abre esse portal. Entendeu? Por isso que é a festa das bruxas. E quando esse portal abre, os difuntos saem de dentro. Quando Cristo morreu, esse portal abriu. A Bíblia é bem clara. No livro de Mateus, os teólogos são doidos para tirar essa parte da Bíblia. Mas eles são doidos para tirar, mas não tira. Não tira não, porque está na briba, a bribada. E é? É. Ou fica sem foco, é ruim demais. É. Quando Cristo morreu, os mortos ressuscitaram e visitaram os parentes. Não foram os mortos que não iam lá um cara sem braço, sem boca. Não. Foram os espíritos que visitaram os parentes. Está no livro de São Mateus. Ou você acredita na Bíblia ou não acredita. Ah, pastor, eu acredito em parte. Depois, tudo bem, não tem problema. Mas está na briba, a bribada, escrito, escrevido, está lá. Então, quando Cristo morreu e disse, Pai, está consumado, o meu espírito eu entrego nas tuas mãos. Esse ar, quando a pessoa morre, é um ar bem comprido. Como se tivesse um monte de ar saindo de dentro da pessoa. Eu falo isso no mundo espiritual, você vê um portão. Às vezes, é dourado, às vezes, ele é cor de bronze. É um portão enorme, cinco metros, mais ou menos, de duas bandas. Os antigos viam esse portal e diziam que era o portal do inferno. Era. As portas do inferno. E aí, se tem os dizeres, as portas do inferno e tal. Esses portas têm guardiões. Guardiões dentro e guardiões fora. Guardiões do mal e guardiões do bem. Os guardiões do bem não deixam o mal fazer o que eles querem. E os guardiões do mal têm direito deles. Tem algumas almas que pertencem a ele. Você está entendendo? É. É. Então, assim, no mundo espiritual, se você andar no mundo espiritual um dia, um dia sonho, alguma coisa, ali em cima daquelas covas tem um portal bem grande. Aí, tem períodos da Terra que esses portais se abrem. aí fica um movimento danado. Fica um movimento danado. É. E esse movimento, você viu que quando o Cristo morreu, abriu. Mas não tem na Bíblia dizendo que quem está do outro lado não volta? Mas quando o Cristo morreu, não abriu e não voltou? Entendeu, menino? A briba é demais, né? Cianhão? Aqui ao vivo. Cianhão, o cara chega de, ó. Pastor Joelson, oiê. Pastor Joelson, oiê. Pastor Joelson, tu está chupando um limão, é? É? É. É. A briba diz que quem está lá não volta para cá. Que existe um grande abismo e Lázaro queria passar de um lado para outro rico também, mas não podia. Certo? Está na briba. Está, está lá, está. Mas está na briba também que quando o Cristo morreu, isso é o quê? A autoridade. É mesmo? É. Quando o Cristo morreu, os mortos antigos santos saíram das suas catatumbas e visitaram os seus parentes. E aí, véi? E aí, meu irmão? Eita, teólogosão! Teólogosão! Vim Maria! Eu quero ser teólogosão. Ah, pois você tem que falar em inglês. Aí eu vou falar em inglês. Ritual, right? A ritual. Eu quero ser teólogosão do Chapeuzão. E é? É. Eu quero ser chique. Alcione! Me arruma um copo de cristal, tá? Porque eu quero ser chique. É. Eu sou chique com esse copo aqui, com os copos e tudo, eu sou chique. Esse copo é de Emendia Gilda, tá? É. Deixa eu ver mais. Eu estava em macumbada com o próprio chute, tal, tal. Um MD escrito, pastor. É. Amém. Vai chegar em breve. Um milhão de inscritos. Amém. Tem alguma pergunta sobre isso? Quais são as informações privilegiadas que eu estou dando para vocês agora, hoje, é que existe um portão. Esse portão ou é dourado ou é cor de bronze. Esse portão, ele vive fechando e abrindo, fechando e abrindo, para entrar gente. Mas tem alguns períodos da vida, 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 vida. O que é isso? É o ego. que os portões fechando e abrem. E a citação que a Bíblia fala no livro de Mamá, Mamá, Teteus. Mateus? Sim. E quando Cristo morreu e inspirou, os santos se levantaram das suas catatumbas e foram visitar os seus parentes. Eu quero dizer a vocês, muitos teólogos rejeitam essa parte. Muitos. Tanto teólogos católicos como evangélicos. Mas eles ficam dizendo, não, isso é a ressurreição dos últimos dias. Não, isso é uma ressurreição, isso é uma metafórica, uma metafórica. Isso não foi metafórica. Isso foi uma realidade que Mateus registrou. Mas por que só Mateus registrou? Porque tem livros, tem parte na Bíblia que só um livro cita uma coisa. João cita alguma coisa que o outro cita. E Mateus citou que os mortos se levantaram das catatumbas e foram visitar os parentes. E esses mortos não foram em carne. Eles foram na alma deles. Entendeu? A morte de Cristo abalou a estrutura do céu e do inferno e da terra. Gostei! Cristina! Oh, Cristina! Cristina, você está certíssima. A morte de Cristo abalou os céus e o inferno. Quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou, o portão dos infernos se abriu. Tipo! Tipo! Tiri, 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 tiri! Pá! Aí os difuntos... Vou visitar a minha mãe. Vou visitar meu pai. Ele saiu. Foram visitar o pessoal. E visitaram os seus parentes. Essa parte a turma não aceita de jeito nenhum. Porque, às vezes, a gente tem que saber que a Bíblia se completa. Ela não se contradiz. Ela se... Completa. Então, tem períodos no mês de agosto que o portal abre. Tem período no mês de novembro que começou dia 25, o portal abre. Quais são os maiores perigos do cemitério? O espírito do cemitério, o chefe lá, perigoso, hein? O germe do cemitério é a energia. O germe, ele pode transferir informações dos antigos donos para os novos. Né? Por isso que se fala vírus de computador. O que é o vírus de computador? Pedaços de informações desencontradas. Entendeu, gente? Senhor, nhal! Senhor, nhal! É! Por isso que uma das coisas que mais perigosa no cemitério, sabe o que é? Hã? É chover. Hoje é... É. Não é no fim nem no começo. Se o dia todo dia tiver chovendo, não é perigoso, não. É, não? É, não. O maior perigo é você estar no cemitério e começar a chover. E é? É. Por quê? Por que você acha? A caneca de Chiquinho está meio amassada. É, está meio amassada. Mas ninguém nota, não. É? É. Ninguém nota. Hum... Foi uma espécie de fenda no tempo e na história. Cristina, Cristina. Água é condutora de energia. Sim. E aquela poeira vem com muito verme. Com muito germe. É. É mesmo. Desse jeito. Vim, Maria. É, bichinho. Oxi. É. Aprendeu muita coisa hoje, não foi? Você que chegou agora, volta o vídeo um pouquinho e assista o vídeo que eu pedi. Rituais, cemitério, já estudei assistindo. Eu tenho vários rituais. Eu citei os principais. Tá? Agora, esse do portal é inédito. Você não encontra em canto nenhum. São informações tabajaras. É, deixa eu ver mais. É, a... Esse cara do cemitério é perigoso, tá? Muito. O chamado guardião do cemitério. É. Vá na sua e volta na sua, não chama a atenção, né? É. Cheguei agora, meu pastor. A paz do Senhor. Amém! Então, bom feriadão, bom mês de novembro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te proteja e te abençoe, em nome de Jesus. Amém.